E aí pessoal, também dá aqui um recadinho rápido aqui da minha parceria com a Casa Xadrez Belo Horizonte, né? É só entrar no site casasxadrez.com e aí a pessoa vai ter informações sobre como, por exemplo, treinar comigo sobre as aulas individuais ou também as aulas em grupo, né? Aí aqui é o site, aqui tá inclusive na tela o WhatsApp da Casa Xadrez, só mandar o WhatsApp direto aí, esse é o WhatsApp comercial. E se quiser saber sobre as aulas, é só clicar aqui em Eu Quero, aí aqui embaixo, além das informações, pode reservar por e-mail, por WhatsApp, né? Você pode clicar aqui em Professores, pra você saber tanto sobre o currículo do Júlio Apertosa, quanto o meu currículo. E claro, esse aqui é o site, você também vai ter outras inúmeras informações, torneios e tudo mais. Então é isso aí, quem quiser saber de treinamento, tanto com o Júlio quanto comigo, tá aí a dica aí, casasxadrez.com. É nóis aí, valeu! Não! Priscila do céu, eu tinha que dar cheque, tomar o bispo e empatar. Priscila, o que eu faço? Não! Vamos focar agora. Passou. Empatava, empatava, empatava. Tudo bem, fica de aprendizado. Assim, eu acho que eu fiquei perdido, acho não, com certeza eu fiquei perdido. Aí, ele se enrolou, né? E eu acabei chegando com essas posições de empate. O bloqueio na ala da dama, né? Foi o... O ápice da posição, né? Mas é a vida, moçada. É a vida. Toma assim. É a vida. Pô, mas que dó, velho. Faltou ali. Faltou ter sido um pouco mais Stockfish, né? Um pouquinho mais. Ai, 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 ai. Ele quer jogar cavalo E4. Bem, vamos virar o disco. E vamos focar nesse game agora. Virar o disco, moçada. Tomar de bispo ou de peão? De peão, né? Fazer os colgantes aqui, né? Fazer os colgantes. Você é sempre muito rica, viu? Tem que ficar esperto, o cara, né? Engraçado que a torre de F está lá em C2. A torre de A está em D1, né? De uma forma curiosa de jogar essa posição aqui da minha parte. Eu vou jogar um H3, que é pra dar uma possibilidade de fuga e tal. Eu, assim, eu acho que é sempre útil esse... Não, o que é isso? Esse meu bispo aqui é o bispo que vai te dar mate, velho. Vai trocar, não. Esse é o bispo do mate, ué. Podem anotar. Papel e caneta na mão. Então, o bispo de A1 é o bispo do mate. Bem, eu vou tirar o rei. Esse é o bispo do mate. Podem anotar. Opa, agora ainda mais, né? Rapaz... Voltei com a torre pra F1. Mas detalhe, a torre que está em F1 é a torre de A. A torre que está em C2 é a torre de F. Elas inverteram aqui os papéis. Por que eu não consigo fazer seta aqui? Bem, vou jogar... Vamos pra Glória? Vamos pra Glória. Vamos pra Glória. Já me arrependi de ter ido pra Glória. Arrependimento instantâneo de ter ido pra Glória. Tem como cancelar a Glória? Vou trocar esse bispo ali que está me incomodando muito. É um bispo lixo. Vão pra Glória ou não vão pra Glória? Vamos pra Glória. Não vão pra Glória. F5. Eu estou querendo fazer esse lance. Eu vou fazer esse lance porque, assim, se eu... Ah, ele quer jogar dano é 4, o malandro, né? Mas peraí. Eu troco, troco... O que que dá essa posição? Não, eu vou evitar dano é 4. Hoje eu não quero trocar zan. Hoje eu quero ir pro mate. Se for pra perder, eu vou perder atirando mesmo. F5 chegando a cavalo aqui. Eu vou perder lutando. E eu falei, esse é o bispo do mate. Eu vou ter que fazer essas minhas palavras não serem vazias. Jogadas ao Léo. Eu tenho um primo que é o MC Tileléu. F5. Vão pra Glória. Vão pra Glória. Esse bispo é o bispo do mate, viu? Não esqueçam disso. Pra depois falar, né? Não é o bispo do mate. É o bispo do mate. Ou ele vai ajudar no mate. Ou ele vai dar mate. Ele vai ser peça... Tipo assim, ele vai dar o passe pro gol. O cara tá querendo jogar torre e toma C4. Ah, ele não tá querendo jogar torre e toma C4. Então, vamos tomar aqui. Ele vai jogar F6, né? Ué, não jogou F6? Vai, cidadão. Por que você não faz nenhuma jogada que eu tô prevendo? E agora, José, eu vou jogar... Calma. Calma, mestre. Calma, que a situação tá periclitante. C5 é interessante. Gosta. É interessante. É o senhor horroroso, mas é interessante. Sei lá. Talvez eu tinha que ter jogado C5. Mas eu quero jogar o C5 aqui, ó. Tá, o cara agora... Ele me deixou esse, né? Novamente, não sei se é bom. Agora o bispo oficialmente está aberto. E agora... Eu tenho que sair da cravada pra liberar esse potro, né? Tem que vigiar esse duplo, né? Só vigiar. Agora esse... Ó, que susto, velho. O cara fez com tanta confiança que eu achei que eu tinha pendurado alguma coisa aqui, ó. Ó o bispo ali, ó. Olha esse bispo, ó. Calma, calma. Calma, joga, hein? Eu falei que esse bispo vai ganhar a partida. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Tem que jogar rápido agora. Será que o meu bispo vai ser a peça ganhadora? Aí! Não ganhei por causa do bispo. Não, 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 não. Pera aí, pera aí. Sejamos honestos. Esse bispo aqui agora é uma lenda, né? Com a torre na sétima, caiu o tempo do jovem. Mas olha aqui, ó. Ele tem que defender essa ameaça, esse tema, esse tema, e ter um bispo. Eu falei que esse bispo ia ganhar o jogo. Eu profetizei. Entendeu? Essa partida, esse, o MVP desse game é o bispo de A1. E detalhe, ele ganhou só por existir. Ele não precisou de fazer nada. Ele só existe. A peça mais cruel é aquela que a simples existência já ganha. Olha que filosofo. Priscila, gostou? A simples existência dessa peça já é uma pedra no rim no adversário. Não foi tão filósofo, não, mas... A simples existência... Deixa eu filosofar aqui. A simples existência de uma peça bem colocada... Me fugiu as palavras aqui, bonitas. É um... Sei lá, é um... Ah, Priscila, me ajuda aqui a formular uma frase bonita aqui pro bispo de A1? Pri? Pri? Me ajuda a formular uma frase bonita aqui, filosófica, pro bispo. Eu tenho uma peça aqui, deixa eu só te dar o contexto. Tem uma peça na partida que só o fato dela existir já me fez ganhar o jogo. Eu nem preciso de mover a peça, entendeu? Como que a gente filosofa isso aí? Pô, você estuda esses livros aí de direita aí pra quê? É pra falar bonito, cadê? Cadê a... Advocacia falciane aí? Ah! Priscila, você tá muito limitada, tá pior que eu. Mas vai fazer seus simulados aí, melhorando a nota, que é isso que importa. Bem, esse bispo lendário. Caramba! Eu falei que o bispo... O cara não escutou? Tinta. E aí, pessoal, falar aqui rapidão. Deu uma parceria aqui que agora eu tenho com o ChessBase. Que é um principal site aí da história do xadrez, assim, sobre materiais pra estudar xadrez de maneira profissional. E agora vocês estão vendo o código aí na tela. Qualquer produto que a pessoa for adquirir no ChessBase, se ela colocar esse link aí na frente, ela vai me apoiar, né? Vai apoiar o meu canal. E como eu tenho usado em algumas aulas até na Twitch, principalmente aulas de abertura, sempre tenho usado o ChessBase 16, né? Aqui atrás tem a caixinha do ChessBase 15, que eu adquiri na época, mas agora eu tenho o 16. Então, também vou falar, além do ChessBase 16, né? Que é o principal programa que eu estudo de xadrez. O Komodo 3 também, que é uma super engineer agora que tem pra acelerar os estudos. Fritz 18 e muito mais, né? Então é isso. Aí eu vou deixar os links também sempre em cada vídeo do YouTube. Também vou falar disso aí um pouco mais nas lives da Twitch. Então quem quiser dar uma forcinha, usar esse código aí na hora de adquirir algum produto ChessBase. Beleza? No mais, é isso aí.